Olá família, com o apoio de Ravel Monteiro, nós estamos nas ruas de Goiânia, documentando a nossa história. É a nossa missão, é o nosso trabalho como águia, voar sobre a cidade, documentar os fatos, os acontecimentos de ontem e de hoje. Legar para a geração futura, tudo aquilo que temos de preciosidade do passado. Nos encontramos no local hoje chamado de Largo do Alvorada, ao lado da nossa querida tia Marlene, que hoje tirou a tarde para nos acompanhar nesta visita histórica à Goiana, documentando a sua história. Você que nos assiste, muito obrigado, deixe seu joinha, acrescente comentários, sugestões de novos vídeos, mas não vamos nos demorar aqui, porque queremos ir a seguir para outro destino, mas antes disto, vamos ouvir tia Marlene sobre as memórias, pois eu fiquei muito curioso. Pois o que eu conheço hoje, o que conhecemos como Largo do Alvorada, no passado se chamava de Mariona, em virtude do antigo engenho. Tia Marlene, quais as memórias deste lugar, o Guayamum chamado de Alemão, o local do roçado, que hoje temos o supermercado Atacarejo, o Alvorada com a antiga torrinha, a estrada construída, eita quanta coisa. Tia Marlene, com a palavra. Boa tarde, estou aqui fazer um pequeno comentário, que relembrar, essa área aqui, hoje está modificada, que não era assim, hoje é um ponto turístico, um ponto de estacionamento, tudo enfim tem, mas antes era o que? Aqui era só a vagem, tinha o roçado, uma estrada, pequena estrada que vinha daí da Rua da Baixinha, para o Engenho Mariona, caminhozinho estreito, certo? Outro, deve ser aqui o Matadouro, passando aqui ao lado do Atacarejo, também era caminho estreito, não tinha pista, que vinha ligar o Engenho Mariona, Porque também não existia essa pista hoje, só existia aqui embaixo, a linha de trem da usina, a linha de ferro, que carregava as canas, a máquina carregava as canas. Isso aqui tudo era uma vagem, depois que construíram essa pista, aí modificou tudo. Acabou-se os Goiamun, hoje está o canal aterrado, o Matagal cobrindo, felizmente assim mesmo, construíram aqui ao lado do Engenho, antigo Engenho, o loteamento do Bom Tempo, chamado Bom Tempo, que faz uma mudança, pelo progresso, mudou. Agora, tia Marlene, aqui nessa região, que a gente hoje tem o Bom Tempo, era uma vajada, onde se pegava um goiamun especial, que se chamava época de alemão? De fato, pegava muito caranguejo aqui embaixo, tinha uma mata de espinheiro, e a alimentação dos caranguejos era mais aquela flor chamada malmiquê, era o que dava, né? Então, se botava ratoeira, ratoeira de madeira, não era ratoeira de pegar rato, nem de lata, era de madeira. Plantavam aí, botavam, e muita gente vivia do caranguejo, pego aí na vagem da torrinha, que hoje chamam a torrinha. Que a torrinha verdadeira, a pista, essa primeira pista, passou e aterrou. A primeira fica por trás desse posto aí, a torrinha fica ali. Fizeram outra torrinha, mas não é, a torrinha verdadeira morreu, a sua perrada. Agora, quem nos assiste, queria saber o que é torrinha. Como explicar para as pessoas que nos assistem o que é uma torrinha? Era uma cacimba, era um riacho? É uma cacimba, um pocinho baixo, a boca é de tijolo, né? Mas água muito boa. E ela tinha uma abertura de lado que ela não esborrava, sempre sangrava por ali, né? E nunca ninguém ficou sem água. Quem viesse, levava água. Podia passar uns cinco minutos, de repente ela enchia. Muito boa água, e botaram o nome de torrinha, não sei por quê, tem que pesquisar para ver o que é, né? Quer dizer que a primeira torrinha, esse primeiro poço com sangramento, era em que altura? É aqui por trás desse posto de gasolina, aí na beira da pista. Certo. E o segundo? O segundo fica do outro lado do Bom Tempo. Ah, entendi. Então o primeiro por trás do posto de gasolina, o atual posto de gasolina, e o atual, o que deram o nome... 01, deram o nome de torrinha. Por trás do Bom Tempo. Tia Marlene, hoje temos um grande supermercado aqui neste Largo do Alvorada, que é conhecido como Atacarejo, esse centro de compras. No passado, o que é que existia aqui? Existia roçado, né? Roçado, macaxeira, muita batata, feijão verde, certo? E outras coisas que plantavam, mas plantavam mais, era macaxeira, batata, inhame, feijão verde, fava também. Era plantado aqui ao lado, que justamente ligava ao Inge Marjuna. Tinha os moradores, né? Que plantavam. Agora a gente chama hoje Largo do Alvorada. O povo conhece como Alvorada. No passado, como se chamava tudo isso aqui? Só Marjuna, só Marjuna. Ah. Porque tinha o caminho, assim, aqui ao lado, era o sítio de Mocinha Lázaro, e depois via pra Marjuna. Marjuna. Tinha um engenho aqui perto com este nome? O engenho de Marjuna? Sim, onde ficava? É aqui embaixo. Ah, logo aqui onde temos o Bom Tempo? Lá tem um barracão velho, que tinha um aqui, derrubaram, um casarão, um barracão de Marjuna, foi derrubado. Agora tem um antigo aí, não sei se ainda existe. Tem uma vilinha de casa na beira da linha e uma vilinha de casa depois do barracão, que também tem um poço de água de bebê, de Marjuna, na frente das casas. Não sei se funciona ainda, né? Mas é fechado, pra pegar água lá, todo mundo não tira. Então, do antigo engenho Marjuna, nós tínhamos um velho casarão deste lado, que foi demolido. Hoje ainda temos, no Bom Tempo, algumas casas, um conjunto de casas que pertenceram ao antigo engenho Marjuna. Mas uma coisa que nos deixou curiosos, essa linha de trem, de onde vinha, por onde passava e pra que servia? Pra carregar, transportar as canas da usina Santa Tereza. O trem que chama, né? Porque as máquinas, que é igual o trem, né? A linha de ferro. Aí tanto ela vinha pra aqui, entrava pra coqueiro, que teve o desvio, e subiu, pra o lado de... Eita, meu Deus. Jatobá. Davos indo no Santo Tereza, pra lá tem a linha ferro. Não sei se arrancaram, porque acabaram com as máquinas, né? Mas eu acho que ainda tem algum trechozinho de linha de ferro lá. Era pra transportar madeira e cana, e os trabalhadores também. Ah, entendi. Nós aqui agora passamos a entender que esta área de plantio de cana das antigas usinas, elas tinham linhas férreas, onde se fazia o transporte da madeira para as caldeiras da usina, o transporte das canas, como também o transporte de trabalhadores. O transporte do açúcar para os portos aqui embaixo. Em Barreirinha, era o da usina Maravilha. E de Santa Tereza, era aqui no Poço da Telha, ou Japumim. Ah, e também essas linhas férreas iam servir para o escoamento da produção das usinas do açúcar. Logo, se usava essas linhas férreas, para que pudesse a produção chegar aos portos, de onde era levada para os centros comerciais, nas barcaças. Na época não existia carro, não é? Era o que? Carroça, de cavalo, burro. E a usina carregava, botava nos portos e as barcaças pegava e transportava para o Recife e outro setor. Olha só, que riqueza, que maravilha. No antigo local, conhecido como Mariúna, em virtude do engenho que Tia Marline vai nos lembrar. Que um dos menores engenhos de Goiânia era o engenho Mariúna, que dava nome a toda essa região, hoje conhecida como Largo do Alvorada. Estamos documentando a nossa história, lembrando da antiga Torrinha, a nova Torrinha, o antigo Goiamun, conhecido como Alemão, os roçados que aqui existiam, onde hoje fica o Atacarejo. Eita lá, quantas lembranças, quantas recordações que documentamos neste vídeo. A Tia Marline, a imorredora gratidão do canal do YouTube, Águia de Goiânia. Vamos conosco, vamos voar juntos sobre a história de Goiânia. Por tudo que diga respeito, esta terra nos interessa. E a história de Goiânia, orgulha Pernambuco, engrandece o Brasil. Por Goiânia, por sua história, avante!